Ah, que loucura. Oi, Erickson. Quer me ajudar? Claro, o Multishow liberou swing? Aham. Tá maluco, Erickson? Comeu cocô? Que isso, cara? Tá com as duas, tá se achando o quê? O tchan? Gente, vamos parar com esse troca-troca, que a gente tem que focar na nossa fotografia de hoje. Não tinha te visto, pedi uma desculpa. Tudo bem? Você vai posar na... Você vai posar na Playboy? Eu já posei na Playboy, sabia? Foi recorde de venda, posei semi-nua numa capa linda. Playboy. Jota. Olha só, a gente tem um ensaio seríssimo pra fazer, tá? É um ensaio de foto e vídeo. É isso mesmo, e eu vou ser modelo escolhida, entendeu? Porque ele já falou que Jéssica é muito pequena. Amor, eu sou pequena na vida, tá? Mas eu cresço perante as câmeras. É, depende, né, chubiruba? Porque se for na tela do celular, você praticamente some. Como é que é, Michael? Como é que é, Michael? Tchau!